Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eusley do Sítio Pessoal, o que vamos fazer hoje? Aqui pessoal, tem um trinca-ferro que canta muito Naquele matinho ali, canta o dia todo E eu quero ver se ali não tem um ninjá Já fui lá, já procurei, não encontrei Mas vamos junto agora, quem sabe dá mais sorte É sempre assim, eu acho o lugar do trinca-ferro E não encontro eles pessoal, não sei porquê Eu tenho um pé frio para trinca-ferro Que olha, nunca vi Que essas arvorezinhas aqui tem um passarinho Mas de trinca-ferro eu não acho Sabiá, eu achei bastante Mas esse ano pessoal, como eu já falei em outros vídeos Em especial, os predadores estão atacando demais, demais mesmo Os ninhos e o passarinho Não sei se tem a ver com a temperatura, se esse ano está mais quente O inverno foi mais fraco Ali eu já vi o ninho Olha lá Bem ali assim, eu vou levar lá para mostrar para vocês O passarinho voou dali Tem uma sabiá lá em cima pessoal Deixa eu ver se eu mostro para vocês Cantando bastante Lá em cima na pontinha E o passarinhozinho ali é o ninho dele Eu vou ali mostrar para vocês Vamos lá A Chiba está indo junto É bom que ela vai Que se ela ver algum bicho, alguma cobra Ela já me avisa Não sei o nome daquele passarinho, daquele ninho ali Mas o ninho eu vi Olha lá, ele está lá Olha lá Não sei o passarinho é esse Vamos ver Estamos chegando perto do ninho Já eu mostro para vocês É isso aí Está brabinho Olha o ninho aqui Estão vendo pessoal Bem na pontinha Eu vou dar uma olhada aqui Os predadores não conseguem É um galho fininho Não vou encostar Vamos ver Olha Dois ovinhos Muito bonitinho Marronzinho Parece o ninho daquele outro De um outro vídeo que eu achei para vocês Eu não voltei lá Tá Vamos passar por aqui E vamos lá na área do trinca-ferro Nesse momento ele não está cantando E outro detalhe pessoal Esse trinca-ferro Por que Que eu não consigo achar Normalmente Quando a gente chega perto do ninho Do trinca-ferro Ele fica bravo Avança na gente E esse trinca-ferro Em especial Não Esse pelo contrário A gente chega perto Ele para Fica quieto Não faz barulho E por isso Dificulta muito A chance de encontrar o ninho E eu acho Que o ninho Está no ovo ainda Porque eu não vejo ele Circulando de um lugar para o outro Veja que lugar para o ninho pessoal Muito bom Aqui que um ninho de Sabiá Mas o Tucano comeu também E outra notícia ruim também pessoal Para vocês aí Mas eu tenho que falar Ontem eu fui lá Para gravar para vocês Aquele ninho da Sabiá Apoca Que eu gravei o filhotinho pequenininho Cheguei lá pessoal Não tinha mais nada Algum bicho comeu aquele ninho lá também Está coisa de louco esse ano Esse ano Claro Encontro bastante filhotes por aí Que já saiu Mas no geral Estão sendo bem predados os ninhos Vamos por esse caminho aqui A hora que eu chegar em algum lugar especial Eu mostro para vocês pessoal Já estamos aqui dentro do matinho Então a Sabiá Está cantando bastante ali O Trincaferro Estava cantando bastante pessoal Até eu entrar no mato Entrei aqui no mato Ele ficou quietinho Essa estratégia dele É boa para ele Mas para nós achar o ninho Não é fácil Vamos ver E ele canta aqui Nesse canto Pé da linha do trem Já eu mostro para vocês Um lugarzinho da hora aqui Mas Não estamos achando Talvez ache Ó aqui Esse ninho aqui Saiu um filhot legal Ano passado Até vou tirar Ó tá velho Vou tirar Senão ano que vem Não fazem ninho aqui Aí tirando Ano que vem Ela faz ninho novo Se deixar o ninho velho A Sabiá não usa o mesmo ninho Nunca mais E se a gente tira Ela faz de novo Ó Vamos desmontar Beleza É um ninho antigo Do ano passado Aí agora Ano que vem Ela vem aqui E faz de novo A Sabiá não reaproveita ninho Pelo menos essas daqui Conta aí Se no lugar de vocês Elas reaproveitam Ó O ninho do Trincaferro Não podia ser Num pé de chachinho Desse aí No bambu Eu já vi Mas por enquanto Nada Vamos ali na beirinha Pra ver Se ali na beira Da linha do trem Tem alguma coisa Ó Nós estamos aqui em cima Lá embaixo Lá ó Desse barranco Tem a linha do trem Ó Ó É uma clareira Boa pra ninho Até agora Nada Olha lá Deixa eu chegar aqui na beira Lá é a linha do trem Passa lá embaixo E do outro lado Lá tem um matinho também Mas um mato Um Rapaz Aquele mato lá Eu nunca vi nada E o Trincaferro Lá pertinho de casa Ali pertinho Eu moro aqui do lado Ó Que lugar da hora E não encontro nada Isso é muito louco A natureza é linda Ó Sabia cantando Parou Sabia Zé Aqui tá Ó Que lugarzinho Top Pra ninho Trincaferro Pessoal Eu tava Fiquei muito tempo Sem botar vídeo Aí pra vocês Pessoal As coisas Não é do jeito Que a gente quer Sabe Às vezes Acontece umas coisas Que acaba atrasando A gente não consegue Mas Devagarzinho A gente vai indo Sempre que der Eu vou botar um vídeo Pra vocês Tirou um tempinho Agora pra vir aqui Procurar esse minho Esse Trincaferro Tá de parabéns Não Não deixou Vendo de alminho Olha aí E nada Pessoal Nada Ah Peraí Achei um lugar Interessante ali Um pé de erva Não Mas não tem nada Eles gostam muito Ó Começou a chover Eu vou ali Pra um outro Matinho Pessoal Aqui nesse pé De erva Pessoal Tem outro ninho Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar pra vocês Porém Não tem nada ainda E eu não conhecia ele Provavelmente estão fazendo agora Acabando de fazer Mas não colocaram o ovinho ainda Assim espero né Tomara que nenhum bicho comer os ovos Vamos pra frente Tem um ninho aqui também Pessoal Vamos dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Dentro dele Não tem nada não Mas vamos pra frente Vamos aqui Pra esse mato bem fechado E aqui pessoal Eu alimento Algumas pombas Saracura Alguns pássaros Agora ainda não tem milho Eu alimento eles aqui A coisa anda tão louca Pessoal Que eu vi uma cena aqui Lá de casa Lá Lá Nossa casa Eu tava sentado lá E eu vi um gavião Mergulhar aqui E pegar uma juriti Pessoal Naquele gavião pequeno Não é um gavião grande não Eu nunca tinha visto E hoje eu vi Hoje mais de manhã Aí ele sentou na arvorezinha ali Comeu a pomba Fiquei de boca O mesmo tamanho dele Eu nunca tinha visto Vamos pra lá Vamos seguir pra frente Ali pessoal Naquela arvorezinha Tem um ninho Eu vou ali mostrar pra vocês Pera aí Um ninhozinho estranho Não vi passarinho nenhum aqui Não sei Ninho do que que é Tá aí ó Ovo bem branquinho Não sei do que é Tem um trinca-ferro piando ali Mas não é dele não O ovo do trinca-ferro Não é Não é Não é branco Mas vamos deixar aí Bora pra frente Agora pessoal Tamo aqui Num cantinho Da soja Que aqui é um lugar Muito bom também Ó Ali eu já vi um filotando sabiá Vamos chegar ali perto Que ele só consegue gravar ele Não Ele não vai deixar Tá bem ali naquela arvorezinha Ó O trinca-ferro cantando pra lá Esse trinca-ferro aqui Pelo contrário Ele canta quando a gente Chega na área dele lá Que é um canal Um trinca-ferro de mais fibra Sabe Provavelmente mais velho Que aquele nosso lá perto de casa Aqui é um lugar bom também Vamos pra frente A soja tá meia rala Tinha muito sol pra cá Meio disparei o sol e chuva Nossa blabrava ali Vamos entrar naquele pé Naquela rocinha de Bambu lá Vamos lá Ó o trinca-ferro cantando Tô aqui pessoal Dentro do bambuzal Só que Vou embora Do jeito que tá aqui não dá Começou a chover Chover bastante Tá meio escuro aqui dentro agora Não vai adiantar Desse jeito não é bom caçar ninho O caçar ninho fica tudo quietinho Tudo amoitado A gente não consegue ver direito Mas numa próxima vez aí Eu vou de novo caçar Os ninhos pra mostrar pra vocês E achando Eu mostro Beleza A chiva já tá até desanimada ali Então é isso aí pessoal Como eu disse Tá chovendo bastante Vambora E a próxima aí Próxima vez que eu vim novamente Eu mostro pra vocês Beleza Uma chuva gostosa Chuva De verão Uma chuva quente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do Do vídeo Valeu Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau